Olá a todos, eu vou documentar agora o procedimento para tomar o Jack 3D, ok? É uma pergunta que todo mundo vem fazendo, então vou deixar alguns pontos importantes aqui. São 19h30, eu vou para o treino às 20h. Então, seguindo as recomendações do Jack, eu vou ler aqui para vocês e vou traduzindo, ok? Eu tenho tomar entre 1 e 3 scoops e 4 a 8 onças de água fria. Eu já fiz a medida, entre 4 e 8 onças dá entre 118 e 236 ml. Esse é um copo americano padrão, onde ele cheio tem 250 ml, então eu estou colocando em torno de 200 ml. E ele pede também que seja água gelada, ok? Então eu vou seguir ele com água gelada, eu acredito que seja para dar maior absorção. E ele pede entre 30 e 45 minutos antes do treino, é exatamente o que eu vou fazer. E aqui ele fala que devido a sua extrema potência, é altamente recomendável que a gente siga entre 1 scoop e 1 scoop e meio, no máximo, por dose, antes de começar o treino. E não passe de 3 scoops no intervalo de 24 horas. Isso fica bem claro aqui, não se deve tomar mais do que 3 medidas no período de 24 horas. Eu vou seguir o padrão, já que a medida é feita por dose, por 1 scoop. Então eu vou abrir aqui para vocês também acompanharem, já que esse vai ser o meu pote, tá? Então eu vou abrir o de sabor de frutas tropicais e vou acompanhar com vocês passo a passo e até colocar no copo. Ok? Deixa eu abrir o lacre. Ele vem muito bem fechado. Então vamos dar uma olhada, para que eu possa passar para vocês também, como é que funciona dentro e tal, como é que vem o lacre. Então ele vem com o lacre em forma de espuma, tá? Vem escrito em inglês, Sealed for Your Protection, que é selado para sua proteção. Vem com os apoios laterais. Lacre padrão, tá? Então dentro, a cor do frutas tropicais, ele lembra um amarelo claro, ok? Vamos ver aqui dentro. Tem umas... parece um manual ou um como tomar, uma coisa assim, ok? Então seguindo aqui, só tirar para evitar de cair o pó. Vamos colocar aqui. Aqui a gente tem uma colher medida, eu até já tinha falado no poste que eu coloquei, muita gente ficou impressionada com o tamanho do scoop, é bem pequeno, tá? Eu vou colocar aqui uma equivalência, olha, uma polegada, que tem 2,5 cm, ele tem só essa medida mesmo, ele realmente é bem pequeno, ok? Vou colocar assim, fica mais fácil de vocês verem. Ele tem a largura de um dedo, tem 5,5 gramas só. Então vamos seguir o... Vamos seguir o padrão aqui, ó. O scoop é feito dessa forma, a medida é feita em linha reta, tá? Não pode ficar a barriga no scoop. Então, vamos nivelar aqui, para que não fique nada. Vamos misturar. Vamos ver como é que fica a granulação dele com água, tá? Se ele demora muito a misturar, se ele é facilmente misturável, vamos dar uma olhada. Quem já tomou o Cebion, né, aquele suplemento de vitamina C, a cor é bem parecida. Bom, estou misturando há mais ou menos uns 6 segundos. Dá uma olhada bem próxima para vocês verem. Ó, em 10 segundos, a substância já está toda diluída no copo. Tá? Não tem mais nada. Vamos ver se sobrou alguma coisa no fundo. Também não. Está tudo bem diluído. Então vamos lá. Vamos ver o sabor. Infelizmente vocês não podem ver agora, mas... Segue a minha descrição. Vou dizer para vocês como é que é o gosto. O que que lembra, pelo menos, os frutos tropicais. Saúde. Lembra... Lembra um pouco o suco de pacote. Um Clyde também, que eu costumo beber, lembra bastante. O gosto é bom. Muito bom, assim. Ele não é... Melado. Mas também não é azedo. É um gosto... Ele lembra um pouco o suco de abacaxi. Levemente. Deixa eu mandar para dentro logo de uma vez. Ó, no fundo do copo, ficou um pouquinho, tá? Então a gente dá aquela mexida tradicional, não perder nada. E vamos para dentro. Fim da missão. Beleza. Vamos dar mais uma olhada, então. Vamos ver agora o que que tinha nesse... O que que tem nessa embalagem que veio dentro dele. Vamos lá. Isso aqui é normal, padrão. Depois eu vou tirar esse pó que ficou aqui em volta dele. Vamos dar uma olhada. Ah, essa aqui é uma... Eu já tinha visto. É uma publicidade clássica que a... O SP Lab está usando. É uma propaganda do próprio Jack 3D, onde ele coloca um comparativo com várias substâncias que os outros... Que os outros pré-treino colocam, que dão dor de barriga. Por exemplo, maltodestrina, que causa diarreia, magnésio, corantes artificiais. E aí ele faz esse comparativo, né? Por que que a dose do Jack é tão pequena e a dose dos outros tem um monte de... Na propaganda do Jack 3D, um monte de inutilidade. E aqui ele vem descrevendo malto, o que que causa. Essa aqui é uma informação importante, só para não se estender muito, já que a missão era só mostrar como é que se toma. Essa questão da maltodestrina, que tem um índice glicêmico de 105. É altíssimo e isso é muito prejudicial para uma dieta de um atleta. Óbvio que não vem no Jack 3D, tá? Ele está dizendo aqui só várias substâncias que são prejudiciais. E o diretor da USP Labs, o Jacob Geisler, ele faz bastante questão de não mostrar nenhum cara forte, nenhuma propaganda. Então, a campanha dele é sempre baseada em informações técnicas e, enfim... Eu acho que a USP Labs está ganhando bastante pontos com relação a isso. Ok? Então foi isso. Esse vídeo vai ser postado no site suplementosimportados.com Então, só para que vocês conheçam também, vejam um pouco mais do produto, que geralmente é curiosidade de quem nunca comprou. Ele é um granulado bem fininho. Ele lembra um pouco, na densidade, uma farinha. Uma farinha de trigo bem fina. O scoop, voltando a dizer, é pequeno. Tem 5 gramas. Ele serve 45 doses, tá ok? Com 250 gramas. Então, com isso eu encerro o meu vídeo. Eu agradeço bastante quem tem nos acompanhado no site. Quem tem deixado postes lá. E, mais uma vez, agradeço a atenção a todos. Tenham todos um bom treino. E até a próxima. Tchau. Obrigado.